Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, com o segundo episódio de Planet Coast, Temporada 2. Bom, no último vídeo iniciamos o nosso parque na Karine. Se você não viu, será, tá? E vocês viram que o cenário a Karine tá diferente? Tive que mudar agora pra alguns dias, tá? Mas que eu vou enfocar mais explicado é o porquê, tá? Mas bom, no último vídeo a gente iniciou o parque aqui em Natalino. Pra quem que não sabe, é porque o Natal tá cegando, tá? Então isso que tá sendo a segunda temporada de Planet Coast, galera. Porque eu vou ocupar, que foi a primeira, que só foi até o episódio 10, tá? Então é o seguinte... Até que os printemps ficam indo bem, tá? Mas quero ver aqui os funcionários. Vamos começar o segundo episódio, contratando é facilmente. Um... Cois. Eu vou contratar só cois. Esse foi cois. Foi cois. Certo. Eu vou contratar um mecânico. Eu sei quem não vai ficar conca, mas se você aumentar os printemps, aí você se multa o salário. Bom, vocês se perguntam por que eu mudei meu cenário aqui. Porque vão fazer a obra aqui na escada, galera. Aí eu... Tive que crescer o meu computador aqui pra baixo, pra não pensar vocês sem vídeo, galera. Olha, por que que eu vou contratar aqui um animador, galera. O Coisquerquim de Natalino. Só vai ser ele no momento de ser animador, tá? Porque eu não vou por os outros, tá? Porque eu quero que cessa um parque natalino. O salário que eu vou precisar... 300. Se for no caso, eu aumento pra 600. Bom, vamos pra aqui um outro brinquedo. Eu acho que eu vou por uma roca secreta aqui no parque. Eu falei que seria uma montanha russa. Mas vocês vão assistir um feedback excelente, tá? Se esse vídeo tiver, eu toque no próximo episódio, tá? Pelo menos ganhamos uma roça aqui. E vamos aumentar aqui o salário dele. Eu acho que eu vou queçar uns... Não, eu vou queçar uns 700 aqui de salário pra um nosso amigo aqui. Bom, galera. Eu sei o que que... Eu quero. Que é uma roca gigante. Eu sei que não vai copinar muito com o Natal. Mas com a neve sim, galera. Bom, eu vou queçar o brinquedo... Que esse canto aqui só faço a entrada e a saída. Eu só queço uma árvore de Natal na frente pra não... Pra não... Pra não queçar fora a catemática. E por que que vai estar mais coisas lá na galeria com Steam, galera? Mas não... Aqui tá essa árvore. Essa roca gigante, mas... Como eu só coloquei aqui a árvore e não for crocada. Aqui tá essa árvore. Mas eu só coloquei aquela árvore. Aqui tá essa roca gigante, mas... o brinquedo o preço nem sei que a fé mas caça isso porque está de graça e eu assisti isso é o que vai fazer caça essa aqui no nosso parque de cinacalino galera então é o que a gente vai ter que ter consciência de isso o brinquedo com o quilo que esse canto e o bolso mas eu quero algo com o natalino o que se eu pensar em cárcio acho que vai ser legal uma corrida natalina galera eu coloquei o que é só os cárcio com estilos de natal eu sou eu e eu estou aqui no nosso correntinha eu sou eu o que acho que eu quero um fazer fazer a ela não precisar de a minha correntinha eu tô aqui no nosso corpo eu sou eu e eu sou eu e eu tô aqui no nosso coração eu vou colocar todos vocês eu sou eu o que é ví- Australian Isso, e mais com as coisinhas aqui. O asfalto eu vou ver se fosse com esse falo meio que, quase que branco galera, para simular tipo como neve, e os cards eu vou colocar vermelho para fazer tipo como se fosse o Crenhó com papai noel galera. Eu vou colocar aqui. Aqui só consegui umas coisas de Natal galera, tipo, eu vou colocar aqui. Diz que tem mais cara de coisinha, mas que aí não vai ter problema. Eu vou colocar uma quecorante no brinquedo galera, quando estiver pronto eu falto. Vou colocar aqui uma árvore galera, para eu decorar. Eu decorrei aqui galera. O que eu vou fazer agora é decorar a montanha russa. Essa é a montanha russa não, a roca é a Cicante. A roca esquerda ficou assim galera. Até mesmo o Cárcio aqui com papai noel ficou legalzinho. Não tem o que eu falar mais galera, com essa decoração aqui. O que vai que é para arriscar é uma montanha russa galera. De Natal. Mas a planeja meio que por culo aqui no parque. Uma normal com lupis e outra infantil galera. Se é que tem uma infância eu acho que só vou colocar uma bronca só. Olha como está ficando. Ficou de noite até com o oração. Ficou perfeita assim a árvore de Natal. Eu acho que esse vai ser o melhor parque que está aqui com o canal galera. Eu surro por Deus até. Bom eu vou pôr um com os brinquedos que eu saquei um aqui galera. Tipo eu não vou pôr nada de piraca assim que sai a catemática. Porque isso é escraga cuco. Eu vou pôr ruixante aí eu sa... Faço o que é coração que é nele também. Só que eu acho que vou aplanar isso. Amém. . . . . . . . . . Galera, se quer ser que eu pense com alguma montanha russa ou não, tá? Porque se eu colocar, eu vou pegar uma parte boa com a Kiko Park, tá? Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixem seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou!